12 horas e 42 minutos, sabe a vela? Não sei se todo mundo tem essa noção aí de saber o que é a vela num carro, numa moto. Pois é, muita gente não dá a mínima importância a esse equipamento, só que ela é bastante importante e é justamente esse o assunto dessa reportagem que a gente vai assistir do quadro Automotores. E pra você conhecer melhor o seu carro, a gente veio até a mecânica de seu Paulo Costa, que é quem vai nos falar a respeito de um componente extremamente importante para o carro. É a vela de ignição. Olha o tamanho desse componente. Ela é responsável pelo funcionamento do motor. Sem ela, o sistema de injeção do carro não funciona, não é isso, seu Paulo? Explica pra gente o que é essa vela e como é que ela trabalha no motor. Perfeitamente. A vela de ignição é um condutor de energia, pela qual a energia que é gerada pela bateria, que é levada até a câmara de combustão do motor. Então a vela é responsável por jogar a centelha, que faz toda aquela mistura de oxigênio, mais combustível. A centelha é que vai dar explosão para que o motor funcione. Vamos mostrar como é que funciona no motor? Bom, aqui está o alternador do veículo, que este alternador aqui é onde gera toda a energia, que é levada até a bateria do veículo, que é uma reserva de energia. A partir daqui, quando você gira o motor do veículo, essa energia sai da bateria, ela é puxada da bateria, e ela é distribuída na parte superior do motor para alguns componentes. Entre eles estão bicos e injetores, está a bobina de ignição, onde é conectado os cabos de vela, que consequentemente, dos cabos de vela, essa energia é conduzida até a vela de ignição, que fica fixada no cabeçote do veículo. Pois bem, o cabeçote do veículo é essa parte superior do motor, que ele é, esta vela é fixada nesta parte do cabeçote, eis aqui a vela de ignição, que já mostrei. Aqui está a parte do eletrodo dela, do qual ela vai fazer jogar a centelha nesta câmara de combustão, onde trabalha aqui as válvulas, está bem? Válvula de ignição e válvula de escape. Então, aqui é a parte do cabeçote, que é fixada sobre o bloco do motor, e aqui dentro é injetado combustível, é sugado oxigênio, para fazer a mistura com a centelha da vela, é que dá a explosão para que o motor funcione. De acordo com o Paulo, as velas precisam ser trocadas a cada 10 mil quilômetros rodados, ou de acordo com o fabricante. O veículo perde desempenho, e o carro consome muito mais combustível. A vela precisa ser regulada na revisão, se não for trocada. Por isso, a importância de procurar um profissional sério para fazer o trabalho. Bem, quando o eletrodo da vela está desgastado, automaticamente ele vai trazer alguns danos para o funcionamento do veículo. O primeiro deles, quando você vê o seu veículo com dificuldade para funcionar, dá na partida, gira em ignição, mas o veículo não pega, é um dos, né, das situações que são causadas por desgaste do eletrodo da vela. É, quando, mesmo quando esse veículo, depois de muito tempo insistindo, ela funciona o motor, esse veículo vai perder desempenho, né, ou seja, a retomada do veículo, o que significa que esse veículo vai consumir mais combustível, por quê? Porque o desempenho dele está menor. Você precisa acelerar mais o veículo para que ele atinja a velocidade que você necessita. Ou seja, a vela de ignição, apesar de não parecer, é um componente extremamente importante, né, para o funcionamento do veículo. Os preços variam, não é tão caro. O prejuízo por não trocar as velas, ou por não fazer a revisão, é muito maior. Uma vela de ignição, isso depende muito do modelo do veículo, tá? Então, eu vou falar de veículos básicos, que são os veículos mais, mais usados, né, na nossa região. Então, em média, o preço de um jogo de vela de ignição, é um deles que vem com quatro velas dessa, para veículos quatro cilindros, tá? Custa, em média, de 60, 65 reais, tá? Então, é uma média de preço, aproximadamente. O custo de substituição disso, não ultrapassa 30 reais. Agora, se você me pergunta, somente a vela é importante, para o bom funcionamento do veículo? Evidentemente que não. Além da vela, tem outros componentes importantes, que fazem parte de uma conjunção. Existem vários fatores, que podem influenciar a durabilidade da vela, e comprometer a eficiência delas, como filtros de ar e combustível, sujos, motor funcionando em baixa rotação, por tempo prolongado, ponto de ignição atrasado, ou adiantado, cabos de ignição desgastados, ou com fugas de corrente, válvulas injetoras defeituosas, e também a utilização de combustível, de má qualidade, que gera carbonização dos eletrodos, falha de ignição, consumo excessivo, e aumento de emissão de poluentes. Se o seu sistema de injeção, ele estiver, por exemplo, com filtro de combustível sujo, filtro de ar também sujo, um cabo de vela danificado, ele vai roubar uma centelha, ou seja, vai diminuir a passagem, a condução de energia. Então, esses itens, um bico de injeção, por exemplo, se ele estiver interrompido, o veículo também vai falhar, não vai queimar um dos cilindros, ou seja, diminui-se a potência, um veículo que tem quatro cilindros, ele passará a funcionar apenas três, e aí pensa-se ser a vela, mas não é a vela. Ou seja, é necessário um profissional capacitado, para que faça uma investigação, neste veículo, e descobrir, qual o componente, de fato, que está danificado. que está danificado, que está danificado. Obrigado.